Em 7 de fevereiro de 1951, o capitão Lois Lee Millet estava se aproximando da colina 180 na Coreia, quando ele e sua companhia perceberam que o inimigo estava bem acima deles. De repente, eles foram recebidos com fogo intenso de uma poderosa força chinesa e se viram vulneráveis contra a ameaça esmagadora vinda do topo da colina. Millet então teve que pensar em uma solução para evitar ser massacrado. Rapidamente esperou seus homens se agruparem, gritou ordens para que todos subissem à colina e, aos brados, mandou que preparassem suas baionetas. Os homens então seguiram as ordens de um capitão altamente respeitado, o qual havia conquistado uma vitória inesperada contra o inimigo dois dias.